Priscila, eu tenho preguiça de dobrar a calcinha, eu acho que dá muito trabalho. Minha amiga, vamos acabar com esse problema hoje? Se você tem preguiça de fazer a dobra, que é simples, vai, vamos combinar. Pelo amor de Deus, alguém me defende aqui nos comentários. Não é difícil, gente. A gente vai dobrando, faz a dobrinha. Só que aí tem a questão de colocar, né, aquele fundinho da calcinha aqui dentro, fazer um pacotinho. A gente quer ajeitar pro pacotinho ficar bonitinho e tal, um atrás do outro, na gaveta. Tá com essa preguiça, não quer fazer isso? Coloca tudo na coméia, minha senhora e meu senhor. Fica muito mais prático. A coméia serve só pra isso? Claro que não, né? Coméias, tá, sempre servem pra delimitar espaços dentro de gavetas. Porque gavetas são grandes buracos negros propícios à bagunça, certo? Se a gente simplesmente coloca as coisas ali, elas se embolam todas. A gente precisa ter divisórias pra manter tudo organizado. A coméia, né, eu gosto de dizer que deveria haver um projeto de lei. Vou propor isso. Minha coméia é minha vida. Porque, gente, todo mundo devia ter coméias dentro das gavetas. Isso aqui muda uma vida, minha gente. Muda uma vida, inclusive, pra você que tá com criança gritando no fundo do vídeo. Não sei se tá aparecendo. Tem crianças gritando, a senhora tem uma vida corrida. Uma casa atrabalhada e cheia de coisa pra fazer. E aí tá pensando, vou ter que dobrar todas as minhas calcinhas, Priscila? Então tá com preguiça? Eu vou te dizer uma coisa, ó. Você pega a calcinha que saiu do varal, mesmo que você queira fazer uma coisa assim, ó. Alá caramba. Dobrar de qualquer jeito. Você vai colocar dentro da coméia e não vai ficar feio. Ah, olha o milagre aqui, gente. Que coisa linda. Tá vendo? Então dá pra ser muito mais fácil. Dá pra fazer a dobrinha da calcinha e deixar lindo na gaveta? Dá. Mas dá também pra você ter coméia e facilitar ainda mais a tua vida. Pega essa dica, hein. Tchau.